Boa tarde. Boa tarde. Hoje no Jornal Som de Dostadeu veremos As mulheres do Iraque hoje. As mulheres chinesas. A cultura iraquiana fez a cultura chinesa. Medicina alternativa chinesa. Acupuntura. Artes marciais. Astrologia. Vamos a destaque à educação chinesa. Educação chinesa antiga. Na educação antiga chinesa, as crianças assimilavam de maneira espontânea as táticas sociais por meio da convivência com os adultos. Até meados de 1990, a educação era destinada às taxas abastadas. A educação era feita com base na doutrina do filósofo Confúcio. Os professores, ao se informarem, recebiam treinamentos constantes para que sua aula tivesse maior nível de satisfação. Em certa época, nas salas haviam 40 ou mais alunos. Como um bom professor, houve missão dos funcionários administrativos que não davam aula e instalou-se uma diferença na remuneração através do esforço e desempenho dos professores. Diferente dos estudantes brasileiros, os alunos da China são muito mais centrados. Têm o aproveitamento melhor das matérias que estudam e se dedicam mais aos estudos pela pressão do país. Entre 1900 e 1966, instalou-se o ensino primário obrigatório, cujo currículo escolar permanece até hoje como o Brasil. Primeiro lugar, no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, 2012, a província de Xangai, na China, tem um exigente sistema de estudos e que cria vantagens e eficiências na formação dos seus estudantes. Já o Brasil ficou no 58º posição entre os 65 países avaliados. A prova aplicada aos alunos de 15 anos de idade, cerca de 64 mil alunos de 155 escolas de Xangai fizeram a prova de PISA. Agora, mais informações sobre a educação chinesa com a nossa correspondente Júlia, direto da China. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Joana. Então, não é surpresa que o ensino da China é um dos mais rigorosos do mundo, mas poucos sabem que chegando a uma certa idade, o aluno passa a estudar 14 horas por dia. As crianças começam a estudar com 3 anos de idade e depois 19 anos de estudo. Podem finalmente entrar em assorte no mercado de trabalho. A China tem um exigente sistema de ensino que cria vantagens e deficiências na formação dos seus estudantes. Cálculo e memorização do conteúdo são as prioridades no ensino. Deixando de lado a criatividade e a capacidade de análise de expressão, além de passar a manhã e a tarde na escola, os alunos da China estudam em casa quase 3 vezes mais que a média mundial. Estudantes da China sofrem uma grande pressão de pais, professores e da sociedade em geral. Só quem alcança um sucesso acadêmico consegue competir por um bom emprego no país mais populoso do mundo. Para o professor de psicologia Sun da Universidade Fudan de Xangai, as críticas que esse método de ensino recebe do Ocidente são razoáveis. Agora com vocês aí no estúdio do SJT. Fernando, Joana... Tenham todos um bom fim de tarde e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.